As mãos são um mecanismo essencial para a comunicação dos surdos, tal como a saúde é essencial para que haja vida humana. Miguel e Tucha usam a comunicação gestual sem limitações, mas quando o assunto é atendimento hospitalar, a coisa complica-se. Parece que não deu para entender muita coisa. É que Miguel usa gestos e quando se dirige à unidade sanitária, vai sempre com sua esposa, que é ouvinte. Ele manda-me fazer exame, vamos à farmácia e depois voltamos à casa. Quando a minha mulher não está disponível, peço ajuda a outras pessoas. Tucha vive uma realidade igual, mas vai sempre sozinha ao Hospital Central de Maputo e nem sempre o atendimento tem o resultado desejado. A comunicação é difícil, o médico não percebe os meus gestos, então pauto por escrever, depois ele observa-me, muitas vezes não me manda fazer análises, receita-me comprimidos apenas e normalmente a doença não cura. Tenho de voltar novamente ao hospital. O diretor clínico do HCM confirma a inexistência de pessoal capacitado para lidar com este tipo de caso. Ele mesmo recorre a mecanismos alternativos para comunicar. Tal como no HCM, a polícia reconhece a fragilidade e diz que precisa de aprender a língua de sinais. Estou mesmo preocupada em querer aprender esta linguagem dos sinais, porque não me sinto bem em ter que trabalhar um processo e pedir ajuda a uma intérprete. Vários cidadãos também dizem não conhecer a língua de sinais moçambicana, porém reconhecem a sua importância. É importante porque pode-se comunicar com outra pessoa, nós não sabemos amanhã, nós podemos ter um colega que comunique-se através de língua de sinais. Existem em Moçambique mais de 300 mil pessoas surdas. E aí Obrigado.